Salve, molecada do grupo infame, vocês estão bem? Hoje o Gabriel Lacerda desafiou a gente vinagre, pimenta, gelo, ele não especificou que tinha que bater o gelo, então a gente já ficou aqui e vai que foda-se, né? E alho? Delícia! A gente vai fazer certinho, uma colher pra mim, vamos lá! Delícia! Tô sentindo... Acabou um pouco o alho, né mano? Aí, duas... Nossa! Que delícia, velho! Esse daqui, ó, café da tarde, bom pra caralho! Não especificou também a quantidade de vinagre... Nossa, eu vou morrer com essa porra, mano! Serve aí! Eu vou colocar o mínimo possível, porque eu sou viado, né? Mentira, vai tomar não! Nossa, tá bom, já velho! Nossa, Zé, não vai morrer com isso daqui, mano! Não, é só um tiquinho de... Tá porra! Vai tomar no seu... Tá porra! Um pote de mana, né? Nossa... E um pote de health! Caralho, seu cuzão! Tá bom, tá bom, vai se fudendo, não quero morrer! Aí, põe, põe! Aí, tá bom! Olha aí a cor que ficou o meu, cuzão! Olha aí! Olha que delícia! Eu já tô vomitando, já! Nossa, cuzão! Olha esse porra! Eles não se misturam a pimenta, ó! Dá um liga, ó! Ela fica só no alto, aí fode, velho! Ela vai beber pimenta, depois vinagre, depois o alho nessa pãe! Eu não vou beber essa pãe, não! Deixa o do de... É, tem um balde pro vômito! Oh! Viado! Espera aqui, eu senti o cheiro disso aqui! Nossa! Nossa, é! Vai tomar no cu! Vai se fudir! Na moral, vai se fudir! Tu vai primeiro ou vai os dois juntos? Não sei, não! Vai ter que dividir o balde! É, tem que dividir o balde, vai que dá merda! Deixa o balde aqui em cima, que eu vomito! Nossa! Tira a pimenta daqui! Podia ser um balde do KFC! Ah, eu venho firmeiro! Vai, vai! Mano, falta coragem! Vai ter medo! Dá um frio na barriga antes de beber, mano! Nossa, podia ser leite, né? Pera aí! Pera aí! Pera aí só! Nossa, Jesus amado! Pô! Nossa! Dá um frio na barriga, mano! Eu tô com frio na barriga antes de saber que eu vou beber! Tô tremendo aqui! Deixa eu mexer isso aqui, mano! Não adianta, velho! É do caralho, vai! Não dá! Nossa, tá queimando! Deve tá do caralho! Alho com pimenta, essa porra! Tá queimando, tá queimando! Corre, porra! Mostra desse leite! Tá muito despreendido, cara! Tá queimando com pimenta? Tá queimando! Mano, é horrível, velho! É mesmo? É o pior gosto que eu já pedi! Porra! Acho que eu nem vou beber! Você pode ir, Zé! Pior que o de ontem, mano! Quem? Quer um golinho, Will? Não, eu tô de medo! Tô chorando! Eu tô com medo, Zé! Eu tô com muito medo! Tô falando sério! Meu lábio tá ardendo porque essa porra aqui não mistura! Mistura! Nossa! Tem que misturar e beber, Zé! Fudeu, mano! Eu tô sem coragem! Eu tô tremendo! Vira! Não, mano! É vinagre! É vinagre! É vinagre! É muito forte! Ah, minha garganta! Um, dois, três e... Não dá! Não! Nossa! Bebeu sério de boa quantidade! Porra, viado! Viado! Mano, é tenso, mano! É tenso, velho! Meu lábio tá queimando, velho! É, velho! Nossa! Voltou, mano! Não, velho! Ó, ó a ânsia que vai dar nele! Porra, viado! É ruim, mano! Nossa! Ó, mesma coisa de ontem! Quase! Ah, caralho. Falta ainda, né, mano? Você vai beber a porra do Reza? Dá o desafio, porra. Vai tomar no meu cu? Estou a chorar. Puta, que pariu. E não vai mais não, mano. Foi um prazer. Nossa, minha barriga está queimando. A minha também. A minha vai para o hospital depois disso. Tenho certeza. Pega o caralho. A minha vai cagar o dedo para a porra, mano. Tenho certeza. Cuveio. Ah, mano, minha barriga zoou. Na moral, está revirando. Vocês querem um pouquinho? Quer experimentar? Só experimenta. Só isso, vai. Vai, Sombra, você é o demônio, mano. Só bebe. Só um tiquinho. Aqui, ó. Lixo! Lixo! Deixa eu até abrir já aqui, boludo. Não bebe aqui, Will. Na moral. Não dá, mano. Não dá, velho. Vocês desafiam essas porras aí, mas não sabem o quanto que é ruim, velho. Tá ruim! Vocês acham que é encenação? Vai, Zé. Vamos lá, Zé. Não tá pior que o dedão. Engole bastante, porra. Não tá pior que o dedão. Você nem engoliu o alho. Alho é ruim, porra. É ruim, né? Vai, dá uma virada monstra lá, mano. É, bebe de gola nessa porra. É ruim, né? É ruim demais. Vai, Will. O foda é a... O foda deve ser o alho no final. O vinagre não é. Eu senti engolindo uns três alhos, mano. Ele vai descendo. A bola toda. Deixa até uma pedra de gelo, velho. Vamos ver, Maria. O pior é pior. É que você não deu golado. Não dá pra beber bem de pena, essa porra. Minha barriga tá doendo. Sério. Mas pode deixar o desafio. De beber no i-fi do mesmo jeito. Caralho, tá doendo pra porra. Sério. Ó, deixa o like. Tá tudo ardendo. Se inscreve se puder. Deixa o favorito. Mais isso como esse vídeo, não ou não, porque eu não vou fazer isso aqui mais nunca na minha foda em do ouvido. E agora o nosso câmera vai comer água. Delícia! Salve, galera do Ifames. Comentaram o comeale aí. Beatriz Dias. É isso, é? É, acho que é. Tô na noia mesmo. Comer uns baseadão ali, mano. Não liga não. Sai daqui, ó. Caralho. E o quem vai comer é o nosso câmera. Que agora não é mais câmera. É um part-fim. É um part-fim. E o câmera é outro. É. Entendeu? Nossa. Eu vou me mostrar. Então, o Everton vai comer a alho aqui e vambora, né? Delícia. Nossa. É que ele comeu arroz hoje e não tinha nem a alho no arroz. Aí ele vai completar. Eu vou comer um só. Tem que ensinar ele a fazer comida. Ai, me astiga. Come rápido, engole rápido. Tem que engolir. Vai, Everton. Vamos, câmera. Ai, caralho. Olha o bagulho dessa porra. Você vai engolir? Puta, que porra. Não, tem que engolir. Vai comer outro. Você engolir, vai engolir. Puta, amor. Engole, vai. Cebola me daniu. Para, amor. Isso, é homem. Oi, vai comer outro. Tá tremeu. É o demônio. Ah. Nossa, você queria comer outro. Também, eu já ia falar esse moleque. O que é? Isso, tem que... Não adianta. Tá o leitinho. Mano, tô chorando, velho. Melhora, não? A menina, só a menina. Mas dessa, mais. Uma barriga. Não adianta porra nenhuma. Tô chorando, mano. Tadinho, velho. Nossa senhora. Tá comendo aí o sombra? Não perde demais, velho. Vai tomar no cu. Eu vou comer o que já tá cortadinho aqui, tá? Eu não era nem faltando esse vídeo. Foi isso. Tá. Dá um temperinho, viu? Temperinho? A pimenta, caralho. Nossa. O sombra, isso é demais, velho. Ô, sombra. Sai fora que eu pego. Mergulha um pouco aí, só que você põe até aqui. Meu Deus, mano. Não tem de jeito. Sabe como você come assim, arroz, feijão e só põe pimenta? Nossa. É tão bom. Só que vai dar merda, né? É tão bom. Ô, o guarda é demais, essa porra. Deixa a água pra esconder. Ai, que filha da puta. Para de ser demônio, sombra. Pronto. 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 Agora eu come inteiro. Não. Eu já fiz vídeo. Você é louco, mano. É. Nossa, meu estômago tá queimando, velho. Comemos óleo? Não, ele comeu. Eu comi um raspado aqui, cortado. Comemos de boa. Moleque é macho pra caralho, hein? Faz assim. É, força. Rook magrela. Mas é isso. Deixa o like, se inscreva no canal. Falou. Comenta o desafio aí. Mais vídeos comer se virão. Ou não. Ou não, né? Quem sabe. Falou, galera. Tchau. 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 Obrigado.